Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, internautas que nos acompanham através das redes sociais, meu cordial bom dia a todos e a todas. Estamos aí no mês de outubro, na última semana do mês de outubro, e eu fiz questão de subir a essa tribuna para fazer menção a esse importante mês de conscientização que é o mês de outubro rosa. Um mês de prevenção, um mês onde nós chamamos a atenção de todas as mulheres para o cuidado, principalmente com o cuidado com o câncer de mama, um câncer que vem matando milhares de mulheres no mundo inteiro, e a gente chama a atenção. Aproveito essa oportunidade, está na última semana, chamar a atenção para vocês, mulheres, que ainda não fizeram autoexame, que ainda não tiveram a oportunidade de fazer a mamografia, que não tiveram a oportunidade de se cuidar, para se tocarem, para se observarem. O cuidado é sempre muito importante para prevenir um câncer de forma precoce. Então, estou aqui para chamar a atenção. Inclusive, quero aqui agradecer publicamente a secretária da Mulher, a secretária Célia, por ter atendido inúmeras demandas nossas, principalmente no que tange à carreta da mulher maranhense, uma carreta muito importante para levar para mais perto das mulheres maranhenses a oportunidade de fazer um importante exame, que é a mamografia. A carreta esteve na cidade de Caxias nos últimos dias. Amanhã estará na cidade de Presidente Dutra, onde eu estarei me dirigindo à cidade para acompanhar de perto esse importante momento para as mulheres da região central, mais precisamente para as mulheres de Presidente Dutra. Quero aproveitar essa oportunidade também para colocar o nosso mandato à disposição, para convidar os demais deputados, as demais deputadas, para juntos fazermos investimentos, para que nós ganhemos outras carretas das mulheres, para que junto ao governo nós aumentemos a quantidade de mamógrafos nas cidades, principalmente no interior do Estado, onde as mulheres têm maior dificuldade de acesso a esses exames. E aqui não tem como subir essa tribuna e deixar de citar de forma revoltante o que aconteceu na cidade de Pinheiro com a advogada, professora, Bete Aroche, que foi agredida de forma brutal por um policial que estava inclusive de folga nesse dia, no momento. E a gente chama tanta atenção para o cuidado com a mulher. Eu aqui, como procuradora, ressalto a vocês, a minha revolta de nos dias de hoje ainda está vendo isso acontecer. A Bete provavelmente teria a sua fala, teria a sua palavra, teria o seu depoimento, talvez até colocado em xeque, mas graças a Deus alguém conseguiu captar esse momento e a forma agressiva na qual o policial, a agressiva, abusiva, que o policial se reportou a ela, o policial já foi afastado, mas peça que as autoridades, que tomem todas as medidas, que o afastamento não é suficiente. A gente precisa moralizar, a gente precisa mostrar que nenhuma mulher pode ser agredida. E eu estou aqui como mulher, como deputada, como representante de milhares de mulheres maranhenses para dizer que nós não aceitaremos, agressores de mulheres não passarão. Estaremos aqui para continuar defendendo as mulheres maranhenses, defendendo as mulheres que são vítimas de agressão, defendendo mais oportunidades para todas nós mulheres. Deixo aqui o meu registro e a minha indignação para esse fato que aconteceu na cidade de Pinheiro. E aqui publicamente, já entramos em contato, mas publicamente, coloco a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa à disposição da doutora Beth. Estamos aqui juntos, com certeza, vamos encabeçar essa causa e vamos mostrar que nenhuma mulher pode ser agredida e que nenhum agressor vai passar impune. Muito obrigada.